Vamos ver uma acabadinha aí na memória do celular, mas aí acontece, né? Vamos lá. Aqui o círculo tá, o ângulo pra cá, aí a outra puxa pra cima. E aqui eu já vou recortar o boné, já. Esse aqui é o recorte do boné, certo? Essa parte de cima aqui. Aí a aba, nós puxa assim, ó. Ó o centro aqui, ó. O centro dá bem, pá. Entendeu? É a nariz. Aí aqui já aparece o olho. Tá olhando pro céu lá, bem de boa. Faz a orelhinha e tal. Aí quando a gente faz esses desenhos que a gente rascunha por dentro um monte, aí é da hora de usar uma canetinha, né? Quem, se tiver, assim, a oportunidade de usar. Que aí a gente contorna certinho, do jeito que nós quer. Olha lá. Aí nessas é bom de usar um pouco desse ângulo aí, pra ajudar na hora de colocar, tipo, um boné, entendeu? Mas não é tão necessário assim. E o boné é uma pira, né? Dá pra fazer ele assim, ó. Começa o boné retão mesmo, grandão. Aí o nariz, ó. Vem direto nele. Aquela orelhinha e tal. Eu fazia esse personagem aqui, pras crianças. Na Jardim Guaçu. O Zig. Que aí, sendo assim, né? Cabeludo e tal. Não dá pra saber, na verdade, se é menino ou menino. Dá pra rolar também esses personagens sem gênero definido, né? Agora, acho que agora o lance é ver o corpo inteiro. Aí, aí que o negócio começa a complicar. Porque no papel, a gente até desenha de boa o corpo inteiro. Mas a gente tem que pensar de um jeito pra fazer no muro e caber. Assim, você tem que usar a escada, sabe? Como se fosse você fazer um rolê de grafite normal, assim. Você só vai lá com um rolinho, um spray. E na altura que você alcança, fazer um rolê com o corpo inteiro do personagem. Aí já tem que dar uma... Fazer uma estratégia. Mas vamos estudar ele em pé, normal, antes. Tem vários tipos de esqueleto, né? Nesses negócios de desenho. Aí o ovo, a cabeça. Ou pode ser um quadrado, dependendo da cabeça do seu personagem. Ou um traço para o pescoço. Ou se ele for sem pescoço, nem faz. Aí outro quadrado ou uma bola para a parte do corpo dele, né? Do torso. E aí aqui, tipo um trapézio para as pernas e os braços. Aí agora, eu vou escolher que tipo de traço, que tipo de movimento, que eu uso para formar esse personagem. Olha, eu vou começar pelas pernas. Se eu faço um traço assim, olha. Olha, é um traço curva para dentro. Eu vou fazer todos eles curva para dentro. É como se fosse a lógica de letra mesmo. Aí aqui, ó. Vou fazer uma curva assim, ó. Esse aqui ficou tipo um ripongo, né? Um narizão para baixo. Ó, eu vi que eu uso o mesmo tipo de traçado. O personagem inteiro. Até na mão, ó. Ó. Uuuuh. Esse traçado. Com esse movimento psicodélico, né? Que você vê bastante em capa de álbum do Jimmy Rangers, por exemplo. Esse traçadão que faz essas curvas, né? Aí eu só peguei e repeti esse mesmo tipo de traçado no personagem todo. E eis um personagem que seria fácil de fazer no muro se ele não fosse nessa altura, né? Que pensa, ó. Pra fazer legal essa parte da perna aqui, ela tem que ter tipo um metro e meio. Aqui mais um metro e meio. Aqui mais um metro. Três, quatro metros. Quatro metros de altura pode ser numa proporção assim que você pode traçar à vontade. Então, na hora de fazer um personagem com o corpo inteiro, a gente tem que, tipo, fazer ele meio deitado, meio sentado. É... ou com umas proporções bem diferentes, assim, ó. Tipo, como se fosse... faz um pezão. E aí, faz um corpinho, assim, ó. Pequenininho. Esse aqui vai tá de blusa. Tá? E aí, a gente exagera alguns tamanhos pra conseguir fazer de boa. Tá? Um personagem assim já é mais possível de fazer. Ó, os traços bem simples, bem divertido. E esse negócio de mudar as proporções que, às vezes, dá um style mais da hora pro desenho. Vou ver aqui uns tipos de... de pés e botas que dá pra fazer, ó. Tipo, dá pra fazer aquela que é assim. Uma botinha. Dá pra fazer um tênis assim. Dá pra fazer... Uma lingona. E aí, fazer aquela sola bem grande, né. Ó, tudo traço simples. E aí, agora os movimentos. Deixa eu pegar o topo. Agora é o corpo com movimento, né. Ó, ele agachadão. Ó. 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 Eu faço primeiro um rascunho bem... Bem simplão mesmo, sabe? Só pra mostrar, ó. A posição. Aonde vai o quê. Eu tenho esse vício de fazer, o personagem sempre com a lata de spray. Mas isso aí pode ter... É... O que você colocar na mão dele pode ter vários sentidos, né. Tipo... Ele... Carregando uma mochila cheia de lata. Ele... Com uma placa escrito algo. Ó, já fiz uma manguinha aqui, né. Aí vai dar criatividade da intenção de cada pessoa. Fazer esse com um narizão bem grande. Um bonezinho pequenininho. Um dentinho de chinês. Um mais... Um... Um... Vamos lá. E aí, ó, isso aqui, nossa, ocupa tipo o espaço de um bombe numa parede, e fica louco, hein, fica bem louco mesmo, e existem também os personagens que ficam nos bombes, né, já ia esquecendo de falar desses. Tipo, uma letra como o, vou escrever cores. Uma letra como o, eu posso fazer um rosto de um personagem. 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 O personagem vai com uma sombra igual a da letra, é como se ele fosse uma letra mesmo, só que aí dentro dela se lançou a boca, os olhos, e tem também o personagem que vai compor junto com as letras, ele pode ficar aqui em cima, esse aqui é um olho já mais mais trabalhadinho, já tem uma perspectiva também, um olho maior, outro menor, os dentes, esse aqui eu já estou fazendo mais detalhado, esse ficou cabuloso, vou fazer aquele cabelinho raspado, só uns pontinhos e um bigodão, vários personagens eu não faço nem pescoço, eu gosto de lançar umas jaquetonas neles, aí esse aqui eu posso parar ele na altura das letras, só com a parte da cintura para cima, posso fazer ele segurando as letras aqui em cima, e aí e aí e aí e aí e aí e aí ele tem mais detalhe, mas ainda é simples o traçado dele, e cada cada parte do corpo dele uma mesma cor só, sem o degradê, agora vamos ver o estilo um pouco mais trampadinho, e aí já tem um degradê envolvido, igual aquele que eu fiz em uma das primeiras aulas que eu fiz um personagem New School e um Old School né, esse daqui não é bem Old School, mas ele já se assemelha pela técnica, aí já esse outro aí que eu vou lançar, já é diferente, tem mais trabalho de luz de sombra, vamos ver, eu gosto de começar pelo nariz, eu faço umas formas assim meio geométricas no começo, porque o negócio já é 3D né, então tem que, tem que seguir nessa linha tudo, tudo tem uma forma tridimensional, e aí essas coisas mais geométricas no começo me ajudam a formar o rosto, e aí e aí e aí Ele também pode ter umas cabeças de formatos diferentes, não precisa ser uma cabeça bem A gente só vai estar lapidando melhor, melhor não, de uma forma tridimensional Eu já uso esses lápis assim, esse aqui é 2H que chama, que aí ele já é mais leve, risca mais levinho para rascunhar bem Faz todas as formas do rosto Riscado isso, eu vou pensar uma lógica da luz de sombra né E ver aonde que vai ter mais sombra Eu quero ter mais sombra aqui desse lado, então eu vou jogar a luz de cá Vou fazer tudo na lapiseira Começar aqui com esse olho Primeiro eu recorto onde é a pálpebra dele E aí ela é virada para cima né Então tem luz Mas essa outra parte aqui é mais sombra No começo é só definir Bem Tem a parte de baixo da pálpebra Tem a parte de baixo da pálpebra Eu não sei se esse é o melhor jeito de começar, sabe, começar pela sombra Como eu aprendi a fazer isso antes com um spray do que com lápis até Porque eu não era muito de desenhar antes de começar a fazer grafite Eu na hora que fui fazendo lápis eu usei a mesma técnica que eu falei para vocês Dos degradê Começando pelo mais escuro Aí eu já não sei se é o certo Mas a arte não tem isso né Certo e errado Não sei se é o certo Reparem que primeiro começa no tom mais escuro Depois eu vou lançar no tom médio Aí sim Misturando melhor No degradê Essa aqui que eu vou fazer Já é uma sombra projetada pelo nariz Aí vem aqui Mais ou menos assim Não sei se é o certo Não sei se é o certo Não sei se é o certo Amém. O lábio de cima, ele é escuro, porque ele tem esse ângulo pra cá assim, né, nossos lábios. E aí o de baixo que ele sim pega som, pega luz. Aí tem a parte dele que pega mais luz e a parte que é meia luz. E embaixo da boca tem uma sombrinha. Isso aqui, ó, é um personagem que tem um estilo, né, ele já não é igual um rosto humano certinho, mas o que me ajudou a fazer esse tipo de trabalho é ter estudado. A forma humana mesmo do jeito que ela é. Mas isso aí é pra quem gosta disso, sabe. Eu mesmo fui estudando mais pra aprender, né. Mas já não gosto tanto assim, prefiro os cartoon, acho mais gostoso de fazer, mais livre também. Mas isso aí é de cada um. Isso aqui feito no spray com vários tons impressiona bastante as pessoas, sabe. Mas não é pra isso que a gente faz, né. A gente faz pra gente mesmo ficar satisfeito com o nosso trabalho, ficar feliz acima de tudo. assim, acho que a única coisa que eu consigo mesmo definir dele é isso. E aí se um dia vira trabalho, né, aí já é outra coisa, não é bem o grafite, né. Talvez. Eu acho difícil, imagina você ter a liberdade de fazer um letreiro lá e alguém tá te pagando, uma letra sua, isso aí é difícil. Mas pode acontecer. Seja. Às vezes aqui no pescoço eu acabo mais, sendo mais leixado, né? Não, não, não. Então reparem que são três tons principais, os mais escuros, os médios e os claros. Com isso a gente forma um... Isso aqui eu estou fazendo tudo na força, não estou mudando de lápis. Tudo na lapiseira. Então é bom de treinar de fazer traço leve, traço forte. Por causa disso, que aí na hora do degradê é só na força a gente vai controlando. É isso, bem azuradão. Fazer um olho aqui. Espantadão. Essa aqui já é das técnicas mais avançadas do grafite, né? Para quem já está podendo ter um material aí e arriscar, aqui tem que ter no mínimo aí umas quatro latas. Três tons, né? E um contorno, ou você contorna com o próprio tom mais escuro. Então... É... Três. É, bem isso. Três, né? O escuro, médio e claro. Aí se contorna com o escuro. É... E estuda bastante antes no papel, as noções de luz e sombra. Tem bastante material na internet. E... E aí quando for para fazer isso no muro assim, já está mais seguro para não ficar gastando no material à toa, né? Porque aí você vai e volta, vai e volta, às vezes você já vai gastar duas vezes mais do que seria só você acertar assim mais nas primeiras. Então estudar no papel é muito importante para isso. Bom, tem gente que pega direto da internet também, é outro modo de fazer as pinturas, né? É isso. Ele está rascunhadão, rasuradão. Mas já dá para dar uma ideia de como que é esse processo de um personagem com o sombreamento. É, a aula de personagem foi isso aí, gente. Acho que isso pode ajudar aí para quem está querendo começar nesse mundo. Mas, ó... Esses daqui... Veja só as diferentes. Ó... É um... Mais divertido, né? Tanto fazer, olhar... Aí vai do gosto. Beleza? E lembre-se, não tem nenhum estilo que é melhor ou pior. É... Todos os estilos. Tem um que possa ser mais fácil. Também tem que ter um estudo ali para você criar sua característica original. Já é. Valeu. Até mais.